Mês de outubro é o mês missionário, estamos quase que encerrando já este mês, mas com certeza nossas comunidades estão muito empenhadas nesse sentido, logo mais nós faremos também a coleta em prol das missões tão importantes em todo o mundo e nós estamos nesse 29º domingo do tempo comum, Jesus é o missionário do Pai, é o missionário por excelência, Ele está fazendo o seu caminho, no entanto dois discípulos chegam para Jesus e perguntam se eles podem sentar uma direita e outra esquerda, uma atitude bastante estranha, vamos dizer assim, poupar dos discípulos, será que eles estão almejando a superioridade em relação aos demais, estão buscando poder, quando na verdade Jesus veio para servir e não para ser servido, essa deve ser a nossa atitude, é tudo, todo cristão, a atitude de toda a comunidade cristã, deve-se colocar a serviço realmente das pessoas e sempre quando nós vamos encontrar em quantas pessoas, nós estamos sendo missionários, é missionárias, quando os outros dez discípulos ficaram sabendo, a atitude de Tiago e João, junto do Senhor, eles ficaram como que chocados, vamos dizer assim, porque na verdade, a exemplo do Mestre, eles também devem se colocar a serviço, não devem buscar os primeiros lugares, a primeira e grande preocupação deve ser aquela, é de servir os irmãos, as irmãs, e que nós passamos então ainda, vivenciando esse mês missionário, temos essa consciência, cultivarmos também essa espiritualidade missionária, fazendo com que abramos o nosso coração, o nosso entendimento, e irmos ao encontro dos nossos irmãos e irmãs, principalmente aqueles que mais esperam uma presença, uma visita, uma palavra, uma ajuda, quem sabe alguma atitude de conforto, que o Senhor então nos abençoe mais uma vez neste domingo.